Vamos ver se eu compro um mouse aqui mesmo, ou aqui não. Pois é, se tiver um mouse meia boca aí, ou um bonzinho mesmo. Não, acho que eu vou comprar um bom logo. Aí tem, se tiver tá bom. Só vai ser mais caro, né? Fazer o que, né? O cara vai entrar ali pra pegar o baú e eu vou matar ele de novo. Nossa, velho, que jogada. Falei que sei que eu matei os dois. Olha, filho da puta. Também até a bazuca chega lá uma semana. Deus me livre. Matou não? Matei porra nenhuma. Jogada que eu fiz aqui. É na cabeça do cara. Tá de boa aí? Tô, o que que cê, pô? Usei bolinho daí, caí no cara aqui, velho. Sem shield, sem nada, já. Eu dei num tiro, botei na rampa. Nada? Tem... Tem alguma coisa ali, velho. Esqueci o que que é. Vou pegar esse baú aí. O cara aqui em cima. Mata ele, Junão. Caralho, eu tô precisando te matar, eu sei. Ó o cara, ó. Dois caras ali, ó. Bora. Morto. Por que tá correndo lá? Pega, velho. Por que não pega? Pegou agora. Meu Deus. Os dois estão na vida pra caralho. Quem matou? Não sei. Esse aí que é o problema, velho. Fala que não sabe. Dá medo de vir. Matou os dois? Um, o outro fugiu. Olha o cara chegando aí. Eu não. O cara quer fugir, né? O cara tirando aqui... Tirando pra cima? Que isso? Vamos lá. Isso é bot? Bot nada. Ah, porra. Passa aqui. Onde? Ficou vendo. Tem dois. Dei cedo... Estourei um. Essa parede é minha. Tô tomando costas. Estourei um. Matei. Dei na vida do outro. Acabou, né? Não, tá aqui. Deixa eu rilar. Ficou rilar. Matei. Falei que ela é de cima da torre? Tá na vida. Dei 60 na vida, velho. Falei que ela é de cima da torre. Falei que ela é de cima da torre. Não tira. Não tira, não. Essa torre aqui é a base muito grande. Vai pra quebrar. Matei. Ele pulou ali em cima. Não, o outro eu matei. O outro deu um bazuca... O bazucai ele pulou. Ué. Olha se tem bala de bazucai. Quatro menos na ipada. Um atrás da ave e um naquela build. Um atrás da ave e um naquela build lá. Ele tomou, ele tomou. Tem um nessa build de cá. Deixei um morto. Deixei um morto. Não, o outro é mais morto então. Viu? Esse aí eu estourei e matei. Foi fugir. É, o outro é por uma bala. Matei. Boa. Eu vou lá buscar a Médici, velho. Se bem que eu não preciso não. Não vou conseguir. Acabou? Acabou? Acabou. O que é isso? Ah, adivinha. Estragou o mouse. Tem nada para chegar lá mais rápido agora não. Ele está tentando na hipótese a ser nós. Aqui ó. Pulou para cá. Ele achou um inimigo lá. Ele estava brigando com alguém. Não era nós. Estourando você. É inimigo ou não? Não é amigo dele. Cento e cento. Cento e cinquenta desejos não. Qual? Aqui ó. Dentro dessa box. Na vida. Matei. Eu não sei onde você está. Aqui ó. Marca. Agora marcou. Tem um cara aqui em cima. Tem dois caras aqui. Tudo roxo. Estourado. Um tiro. Um tiro. Um tiro esse aí não. Um tiro aquele lá. Esse aqui estava por um tiro, mas ele arrelou. pegando o gás, Jota. Vai pegando o gás. Vai pegando o gás. Isso é bazuca. Tem um cara aí. Esse que ele estava me atrapalhando, me bazucando. Ficou morto. Eu estou pegando o gás. Um tiro. Um tiro. Uma bala. Uma bala. Uma bala. Uma bala. Tem build nosso aí? Não. Ele tá dentro da box de madeira. Não, mas onde ele tá eu acho que não. Aí o metal era nosso, cara. Era nosso? Não sabia não. Dei a volta. Eu tava buildando metal, foi isso que eu vi aqui. Ah é, eu te botei numa parede... É mesmo, botei até... Verdade. Eu botei até um teto nele, dei um tio nele, até esqueci disso. Tem cara aqui, New Wolf. Onde? Tá indo o Geyser aqui, não sei não. É o idiota que ela me bazucando de longe? E aí, cara? Vai voltar pro lugar lá, Zé Bazuca do cacete? Tem cara aqui, ó. Tem passo aqui, New Wolf, ó. Olha lá, entrou na build aqui, ó. Entrou aqui, ó. Eu vi. Tá aqui nessa parede, vai sair aí, ó. Ah, velho, pare... Por que que eu não constroio aqui, Senhor Jesus? Por que que eu não constroio ali, velho? Que jogo louco, velho. Derrubei um. Mata ele, vambora. 60 no outro. 90 nesse. Mataram ele. Eu finalizei, eu tô aqui. Tem porretão roxo. Um lugar ali que simplesmente não constrói. Você viu algum shieldão por aqui? Não. Tinha tomado. Aô, veneno! Achei um shieldão, mas vou tomar. Uma vez o mundo foi contado, já dava pra segurar a onda, velho. Mas agora é melhor comprar logo. Não, eu vou comprar, mano. Não quero saber de gambiarra, não. Vou tomar no cu. Vou comprar um bando ou alguém. Fique de boa. Eu acho que tem cara aqui dentro, irmão. Tem. Tem? 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 Mas tem ele. Tem. Tem, eu entrei e saiu. Não. Tá saindo agora não, tadinho. Uma boa que sem pône. Não. O que? Tá tendo uma fight aí na sua frente de alta. Foi pra lá pra trás. Estourei ele. Um airdrop, negumolfo. Matou alguém, negumolfo? Nada. Ó, tava atirando bugada. Bate aí, negumolfo. Os outros dois tão ali, ó. Trovão, trovão roxo. Pamp é azul. Enxudão, velho. Tem um. Tá aqui, ó. Tem sniper, tá? É nóis e ele. É nóis e os dois. Tem um nessa boca de metal aqui. Ah, é dois V, um V. D39 em um, 40 no outro. Dois V. Descobriam 02. Na vida, tá? Acabou. Vou matar ele, eu como é? Quebrei a parede. Oh, o... O soco que eu dei, eu quebrei o... Vou scroll agora Olhei o Zap Olhei o Zap Platina 3